Boa tarde, são meio dia e 40, hoje dia 29 de março de 2015 Estamos aqui na BR-153, na cidade de Prata, no estado de Minas Gerais Estamos chegando aqui próximo ao posto do Pratão Vamos abastecer ali, fazer um QRF ali e depois seguir viagem Quero mandar um abraço pro meu amigo Vinícius, lá de São Miguel Arcanjo Ô Vinícius, esqueci de gravar lá pra você o trecho de Frutal até 153 Mas na volta eu gravo lá pra você, tá? Já que você tá me pedindo, eu vou gravar Vou gravar em HD pra você lá Desde ali da 153 até Frutal, pode ser? Beleza, Pia? Como é que tá as coisas? Ó, o chapéu tá aqui, hein? Tem o chapéu aqui, ó Não sei se vai servir Tem que dar uma raspada aqui, né? Chapéu do Vinícius aí, tá aqui dentro do caminhão aqui pra Pra quando encontrar coisa, devolver pra ele lá aqui Sei lá, pra que é esse negócio aí Mas tá ali Caiu uma peça ali do carro, deixa eu ver o que que é que O negócio ali não é bom não, parece uma Me pareceu ser uma engrenagem Acho que é a capa do protetor do rolamento da roda Caiu Um caminhão, alguma coisa Uma subidinha aqui antes de chegar no Poço Pratão Aqui é o tabacão, tabacão 3 Eu acho que eu vou almoçar e tirar um coxilozinho ali numa meia hora Essas estradas reta é igual a mulher sem curva, viu? Só dá sono Moussada e tirar um coxilo Olha o ônibus dos bombeiros ali, é mais chique demais Também deve andar só oficial deles, né? A rodovia aqui é perigosa, viu? É bom viajar e você se mata à toa Tem que ter muita paciência pra dirigir Não só essa aqui, né? Toda rodovia aqui A pista é simples, tem que tá sempre em casa aí Em 99,9% dos acidentes aqui é velocidade E outra passagem incorreta Um cara colado ali, ele tem isso aqui, ó Se eu pensar em encostar no freio aqui, ele bate ali Não sei por que andar desse jeito, né? Desespero Tá meio sol Daqui de vez em quando a gente pega um pouquinho de Umas nuvens de chuva Daqui de vez em quando a gente pega um pouquinho de Daqui de vez em quando pega um pouco nublado Sertãozão Transformador aí, ó Com as duas pistas, viu? Olha a largura Tamanho de caminhão ali, ó Aqui é o Kenyork Kenyork tá todo assim, acho que é uns 780 Aqui é o Kenyorka, ó E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. S10, abastece e assina a nota.